Quatro redesenhos e um vídeo só direto do grupo do Discord. Peraí, tem um grupo? Como é que faz pra entrar no grupo, Guilherme? Guilherme, fala pra mim como é que faz pra entrar no grupo lá! Rush Rush! Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e você confere hoje aqui o processo acelerado de quatro desenhos feitos a partir de artes que foram enviadas para aquele desafio de fazer no próprio estilo, né? O The Rod is in Your Style, que tá rolando lá no grupo do Discord. Isso mesmo, se você quer participar, ter sua chance de eu redesenhar o seu trabalho também, fica ligeiro que eu já vou explicar como é que as coisas vão acontecer, mas antes eu preciso primeiro contar uma história. A história de como nasceu o grupo do Facebook do canal Rush Rush. Alguns alunos dos cursos aqui do canal estavam pedindo pra uma outra maneira de conseguir interagir e o grupo do Facebook foi a escolha natural, porque eu já tinha feito outros no passado. Porém, eu vi que a aprovação manual, conferindo se a pessoa tinha o curso ou não, era meio que impossível de trabalhosa. Então, logo que o grupo foi criado, ele deixou de ser um ambiente fechado e eu decidi deixar o público. Todo mundo que fez o curso pode ali interagir, mas acabou ficando um ambiente aberto. Não era muito a ideia inicial, mas já que tava ali, era assim que aconteceu. O que eu não tinha imaginado era o tanto de gente que ia entrar, inclusive por recomendação do próprio Facebook, galera que nem conhecia o canal acabou topando com o lugar ali. E já são mais de 20 mil pessoas que entraram, né? A maioria não interage tanto assim, mas gente que veio de tudo com qualquer lugar aí da internet. E se você já participou, nem que seja um pouquinho, já viu artes maneiras, conversas legais, gente completamente sem noção, tretas, muitas tretas, porque parece que é inevitável do Facebook, né? Quando um monte de gente muito diferente é jogada num lugar só ali, acontece isso. E eu vejo que isso acontece em muitos outros grupos também. Parece que tá tendo muito isso, né? Do pessoal ter valores muito diferentes. E eu me indago se isso é uma coisa da plataforma, se é como a gente tá lidando hoje em dia com as diferenças, mas ainda assim, estava faltando um lugar só pros alunos do curso. Foi por isso que eu criei um grupo no Discord. Eu não sabia como é que usava na época, muita gente tava pedindo, mas com a ajuda dos moderadores aqui do canal eu vi que era bem mais simples do que eu imaginei. E a gente conseguiu fazer algo que, na verdade, ficou muito mais organizado, né? Com as salinhas dá pra você fazer conversa de voz, um lugar só pra pedir crítica, outro só pra divulgar o seu canal, o seu Twitter, o seu Instagram. Acho que isso é muito maneiro, né? Tem até uma área só pra zoar. E eu acho que isso que é legal. Como cada coisinha tem o seu lugar, fica mais tranquilo de todo mundo ficar ali vivendo junto e mais ordenado. E lá tem sido, de muitas formas, um ambiente tão mais legal do que o Facebook. E essa diferença me levou a uma escolha difícil, mas eu creio que necessária. O grupo aberto do Facebook não foi um plano. Ele veio meio que sem querer. Tomou uma proporção que saiu de mão. E de tanta manutenção, eu vejo que tem uma possibilidade nova e melhor. E eu decidi que até o final da próxima semana, ele será desativado. Ah, meu Deus! Mas o grupo que era fechado do Discord será aberto agora. E quem é aluno ainda terá a sua área restrita ali, especial, dentro desse mesmo servidor. Mas todo mundo que acompanha aqui vai poder participar e entrar das brincadeiras de desafios artísticos que rolam por lá também. Eu vou deixar aqui pra vocês, então, o link na descrição pra você entrar por lá. E lembra dos desafios, Brush Rush? Eles vão voltar também acontecendo e vai ter algo muito importante por lá primeiro. Então não bobeia. Entra no link que tá na descrição. Se você quiser, já aproveita. Entra no chat ali dessa brincadeira, desse vídeo aqui. Draw this in your own style. E manda a sua arte lá, porque eu vou escolher outras pra fazer vídeos como esse daqui. Se você tem algum dos cursos e ainda não participa, eu vou deixar um link diferente pra você lá dentro do ambiente da Udemy, beleza? Mas falando em estilo, você tem um? Eu acho que muitos iniciantes têm algumas confusões com esse assunto e eu acho que seria interessante a gente conversar um pouquinho mais sobre ele. Eu sempre pensei em estilo como um gênero além da parte estética, sabe? Contém ali uma fórmula meio que não escrita, né? Pra você transformar a figura realista em algo mais simplificado. Mas os temas parecem que sempre andam muito próximos disso também, né? Pra além dessas soluções visuais de cada estilo, não é? Por exemplo, aquela estética dos quadrinhos americanos, que normalmente a gente associa com super-heróis de roupas coladas em poses dinâmicas exageradas. Mas junto do estilo, meio que vem o tema junto, você quase que não consegue separar o traço da temática. E eu acho que o mais esquisito é que isso tem uma justificativa histórica pra ser desse jeito, né? As longas e coloridas capas de vários heróis aí já foram uma vestimenta de verdade que o povo usava por aí, né? De noite, meio que servia ali como um cobertorzinho também. E antes do super-homem, os ovos já usavam, né? A bota, tem um monte de coisa. Você começa a ver essas similaridades dos heróis antigos pros super-heróis, né? E a roupa apertada também era tida como algo atlético, visto principalmente no circo, com aqueles homens fortões, que também usavam aquela cuequinha por cima da calça, que na verdade é um shorts, né? Tem até um espaço pra pôr cinto ali. E é daí que vem boa parte das fórmulas das roupas dos heróis. E no início eram soluções adaptativas, originais ali, que acabaram se tornando tão representativas do gênero de herói que simplesmente grudou, né? E se você quiser desenhar um hoje, você muito provavelmente vai se sentir inclinado a recorrer não só às soluções da estética visual, mas também a essas convenções de design, né? Desses elementos aí que se você parar pra analisar nem fazem mais muito sentido. Tanto que os filmes têm feito um bom trabalho, eu acho, desde os X-Men aí com aquela roupa de couro preta, né? Pra adaptar de forma mais realista e que faça mais sentido, inclusive não só o design, mas as cores, né? E pra personagens cartoon, eu acho que a antiga Disney talvez seja uma das grandes responsáveis por popularizar aqueles olhinhos unidos e grandes, os corpinhos redondinhos com os bracinhos de mangueira, né? O Rubber Hose, e fundou as bases pra todo um estilo cartoon e junto com as necessidades das animações vieram também outras soluções que se tornaram em convenções do estilo, né? Fui grudando pra além daquela necessidade inicial, acho que a mais importante era a visibilidade dos dedos que acabavam se misturando com o corpinho porque o bracinho era escuro, o corpinho era escuro, a mãozinha era escura e aí as luvinhas brancas viraram uma boa forma de destacar as mãos dos personagens e um monte de personagem hoje em dia usa, mesmo que já não faça mais muito sentido, não é mesmo? Sonic! E é meio que desses cartons dos anos 30 e 40 que o Osamu Tezuka vai incorporar alguns elementos e praticamente criar a estética dos mangás e animes sozinho, né? Com aqueles olhões expressivos, meio cartunizados, narizes pequenininhos, cabeçonas e a ação top com linhas tunadas demais, né? Dá pra ver muito ainda da influência ocidental no traço do Tezuka mas a base tá toda ali pro que vai se tornar mais pra frente acho que talvez uma das maiores influências aí do gênero E no final das contas, pra maioria que tá aqui vendo esse vídeo foi graças a algum desses três estilos que nós começamos a desenhar, né? Seja com cartons, quadrinhos americanos ou traço japonês eles estavam ali no nosso início Eu acho que os três estavam juntos comigo, né? Eu desenhei muito Dragon Ball, o Homem-Aranha e os Looney Tunes na minha infância E eu considero talvez esses os três gêneros mais importantes pra mim, assim São o carton, o mangá e o cómics Mas pra qualquer um desses grandes gêneros, né? Existem as particularidades individuais A maneira única que cada autor ou artista acaba por se desenvolver ali trazendo, pra além dessas convenções, o seu toque pessoal, né? Que faz com que as suas obras sejam mais similares entre si do que entre outros trabalhos do mesmo gênero Eu acho que isso que é o legal, né? Se você consegue sacar que é um autor só olhando mesmo assim você sabe que é mangá, que é cómics, que é isso e aquilo mas sabe que é daquela pessoa mesmo sendo de um gênero específico ali tem algo interessante, ali, né? Tem algo que é marcante Eu lembro que dentro do universo dos cartoons, do Looney Tunes O trabalho do Chuck Jones tinha uma estética e uma fluidez diferente que quando ele fez Tom e Jerry eu sabia que tinha algo parecido ali com outras coisas que eu já tinha visto antes Eu fui descobrir depois que ele era a mesma mente por trás desses desenhos E quando eu vi as artes do Chrono Trigger pela primeira vez mesmo sem ter jogado, eu falei Ah lá, tem que ser o cara do Dragon Ball que fez isso aí, mano E eu não olhei e pensei Ah, é só mangá Eu pensei, tem um autor por trás disso Um único artista, né? E eu acho que talvez no mundo dos heróis um traço extremamente marcante pra mim é o do Bruce Timm, né? Que quando eu penso DC, penso ainda na série animada da Liga da Justiça primeiro Então cada um desses caras trabalha um desses estilos trabalha cartão, trabalha cómics, trabalha mangá mas cada um deles tem o próprio estilo dentro dos estilos, né? Então se a gente for falar do estilo de um artista não basta de forma nenhuma dizer cómics, mangá, animação, X ou Y não é suficiente falar do que ele tem igual com outras obras do mesmo gênero A gente tem que definir o estilo dele pelo que ele faz de diferente Isso é muito interessante, né? Porque eu sempre pensei que Nossa, que estilo é esse? É porque existe alguma similaridade com outros projetos Mas o estilo pessoal é meio que o contrário É aquilo que você tem de único Então eu acho importante a gente separar aqui essa diferença entre o estilo como esses grandes gêneros visuais onde temas acabam andando junto com algumas soluções estéticas e o estilo como essa marca indistinguível ali de um autor E a questão é que o primeiro é algo que você meio que decide participar, né? Se você vai atrás ali de uma forma mais ativa Não, eu quero fazer super-heróis Utilizando aquelas soluções visuais e temáticas Se você quer fazer algo no mundo cómics tem um monte de coisas que você pode usar Agora, o estilo pessoal esse me parece seu subproduto, né? Um efeito colateral, por assim dizer não só das suas referências mas de todo o seu processo de estudo e do seu amadurecimento artístico Eu hoje vejo no meu trabalho algo que poderia chamar, assim, do meu estilo nesses meus desenhos e meus trabalhos Mas isso não é uma ação necessariamente super-deliberada pra fazer de um jeitinho mais assim ou mais assado É quase que como a minha resposta intuitiva é como eu me expresso pelo desenho graças ao que eu conquistei com a minha prática os meus estudos Talvez o meu estilo mude e eu espero que continue mudando, né? Mas eu começo a perceber aos poucos quais são as minhas marcas, né? Quais são os meus temas também E por mais que isso seja legal, né? Perceber que tem um estilo surgindo em mim e ao que parece é o que esse desafio aqui desse vídeo propõe que você tenha um estilo pessoal e que você use ele pra fazer um desenho de um outro jeito um jeito seu Eu vejo muita gente que tá travando a própria evolução porque tá insistindo, talvez muito cedo em fazer as coisas de uma única forma Eu quero estilo X e nada mais Mas se o estilo vem mesmo da simplificação do real da reinterpretação do cotidiano o estudo do realismo ainda vai ser necessário ainda vai ser o passo inicial pra construir aquela base artística que você vai conseguir evoluir Se você tem um estilo de gênero favorito tudo bem, vai atrás Ah não, Gui, eu quero fazer um negócio meio mangá Se você tem uma estética favorita que você quer reproduzir Excelente, você certamente vai aprender e aprender muito copiando ali os seus artistas prediletos também mas não fuja do estudo do básico por querer hoje ter um estilo pessoal e identificável como seus artistas favoritos porque muito provavelmente isso vai surgir como um subproduto da sua jornada no longo prazo Eu não acredito no estilo pessoal como sendo algo que você define no começo e vai batalhando pra desenvolver Eu acredito que o que você define no começo pode ser sim, esse gênero do estilo mais abrangente Aí tudo bem Mas não se iluda achando que porque o seu desenho ficou bom que você aprendeu algo Porque você pode simplesmente ter feito mais do mesmo mais daquilo que já dá certo E onde houver desconforto onde houver falha onde houver erro ali tem uma chance de melhora Então não foge do básico, cara Vai crescendo e vai conquistando até o estilo ser aquela força natural do seu traço E não só a sua limitação presente, tá? Não deixe o estilo ser uma prisão pra você Veja o estilo como essa grande estrada que outros artistas já passaram mas que cada um anda do próprio jeito e faz o próprio caminho Nossa, que poético Vamos ver como é que ficou os desenhos? E essas são as nossas artes refazendo aqui alguns desenhos do pessoal que mandou lá no grupo do Discord As artes que são enviadas pra esse desafio estão pinadas lá no server lá nesse chat Então entra lá, confere essas artes que tem lá Tem outros desenhos que já estão lá que você pode refazer também pra galera ver pra todo mundo se interagir Então o link vai ficar aqui na descrição Se você tem um curso pega o link lá dentro da Udemy A gente se vê no próximo vídeo, pessoal Muito obrigado Valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!